Estamos de volta com o seu TVC Agora, agora, vem pra... TVC Agora, agora, é muito agora, né, Kelly? É agora, é rápido. É tudo agora, tá acontecendo, você acompanha aqui, como que você tá, menina? Tô muito bem. É, e o tempo? Com calorão, né, de 3 Agosto, é isso que nós vamos falar justamente, a quinta-feira é mais um dia de tempo seco e de muita fumaça aqui em 3 Agosto, né, todo mundo vendo aí essa fumaça espalhada pela cidade. É, nós estamos judiando ainda as nossas equipes de rua, né, meu Deus do céu, porque esse calor tá demais, hein. É muita água, é protetor solar, é bacia de água no quarto pra poder dormir, eu já tenho uma... eu vou até colocar, vou dar um nome pra minha bacia, que ela dorme comigo, toda noite. É? A bacia dorme mais comigo do que a minha esposa. Que imagens são essas aí que você tá mostrando pra gente? É um modificador caseiro, exatamente. Nós estamos vendo imagens agora da Lagoa Maior, ali no meio da manhã, olha só, Rúdio, aquele cenário, aquele céu cor de rosa, e aquela cidade bem cheia de fumaça, esfumaçada aí pela cidade, e é justamente sobre isso que eu quero trazer informações. Tem muitas pessoas perguntando, né, por que que a cidade tá toda cheia de fumaça, assim, são as queimadas urbanas? Realmente, são sim, só que nós tivemos, estamos tendo, na verdade, um incêndio florestal ali na região de Brasilândia, as margens da BR-158. E justamente por conta dos ventos, essa fumaça veio aqui pra Três Lagoas, né, está sobre a cidade e tem chamado bastante atenção. Claro que nós também temos registros de queimadas urbanas. Mas também quero aproveitar, Rúdio, e chamar aqui na nossa tela a Daiana Oliveira, que está na Lagoa Maior, está lá com a nossa equipe, né, Daí, sofrendo aí esse calorão de Três Lagoas. Nós mostramos imagens agora, no início da manhã. E como é que tá o cenário aí na Lagoa Maior, principal cartão postal de Três Lagoas? Olá, Kelly, olha, muito quente, viu? Eu estou de blusa de manga comprida justamente por conta do mormaço, né, porque isso queima, é importante a gente se proteger. Inclusive, agora nesse período de seca, né, esse mormaço que nós temos aqui em Três Lagoas, é muito importante as pessoas fazerem uso do protetor solar, né, se protegerem em relação ao sol e, principalmente, nesse horário é muito quente. Sensação térmica que, neste momento, Kelly, 33 graus, venta muito, né, nós temos até umas araras aqui, não sei se o pessoal de casa consegue escutar, mas a gente tá ouvindo muito bem, parece até que elas estão discutindo, né. Claro, não tem ninguém aqui caminhando neste horário, é muito perigoso, né, porque é um horário de sol intenso, né, tá muito quente, não tem previsão de chuva, mais uma vez, como você falou, né, então, muito quente, Kelly, muito quente, né. Aquelas pessoas que quiserem fazer a sua caminhada hoje ainda, que venham, né, após o sol se esconder, se pôr, né, para ter maior segurança, né. O que ameniza a situação aqui é o vento, como eu disse, né, mas muito quente. A gente precisa de chuva, estamos clamando por chuva, né, Kelly? Exatamente, tá certo, Day, obrigada pelas informações, exatamente, chuva é que não tem a previsão por enquanto, ela falou de 33 graus, gente, mas olha, hoje a temperatura vai subir bastante, 3 agosto amanheceu com 19 graus de mínima e vai chegar até 36 graus de máxima, com sensação térmica de 38 graus, agora eu quero que coloque pra nós esse cenário, aqui da região leste de Mato Grosso do Sul, nós temos aí Paranaíba com 18 graus de mínima e 34 de máxima, aparecido o tabuado, 19, a temperatura mínima, na verdade, já está até alta, 19 graus com máxima de 34, Inocência 19, também 34 a máxima pra hoje, e água clara, 37, 17 mínima e 37 de máxima. E é interessante que o Instituto Nacional de Meteorologia apontou alguns municípios de Mato Grosso do Sul entre os mais secos do país. Ontem, Três Lagoas teve apenas 12% de umidade, seguida de Coxim com 13%, aí nós temos Campo Grande, Cacilândia e Costa Rica, registrando aí de 14% de umidade. Então, essa é a lista dos piores índices do Estado, colocando Três Lagoas nos piores índices de Mato Grosso do Sul e também de todo o país. Como falamos todos os dias, a secura continua e os cuidados com a saúde também. Rúdi, volto com você.